Apesar de a maioria dos gatos serem domesticados, ainda existem gatos selvagens sobrevivendo em florestas do mundo inteiro. Hoje vamos mostrar 6 espécies de gatos selvagens que existem, com algumas características peculiares. 6 espécies de gatos selvagens E o primeiro da lista é o gato pescador, nome científico para Nailurus viverrinus. É uma espécie de porte médio, que habita Indochina, Índia, Paquistão, Sri Lanka, Sumatra e Java. Está listado como felino em extinção, sua estrutura das garras permite que o felino nade e caça em riachos e rios. O próximo felino da lista é o gato de palas, também conhecido como Otocolobus manu. Habita a Ásia Central e Sul da Sibéria. É um felino de porte pequeno. Esses felinos pesam cerca de 3 a 5 quilos e têm pelos extremamente grossos adequados para seu clima frio. Moram em cavernas ou fendas cavadas por outros animais. Também está na lista de animais em extinção. O terceiro da lista é o gato do deserto. Habita em áreas desérticas, como o norte da África, Arábia, Ásia Central e Paquistão. Esses felinos estão adaptados em ambientes cujas temperaturas variam de menos 5 graus Celsius a 52 graus Celsius. Essa espécie é uma das menores entre os gatos silvestres. Além disso, são animais noturnos e preferem caçar à noite. Por isso, raramente são observados. O nosso quarto da lista é o gato dourado africano. Ele é capaz de viver em quase todos os tipos de florestas tropicais da África Ocidental e Central. É um animal de porte grande pesando em torno de 5,5 kg a 16 kg. Se alimentam principalmente de pequenos mamíferos noturnos como roedores. Mas também caçam pássaros, pequenos macacos e outros animais. O gato dourado está ameaçado pela caça insustentável por sua carne e pelo extenso desmatamento das florestas tropicais. O quinto da lista medindo de 35 a 48 centímetros de comprimento é o gato ferrugem. O menor felino selvagem está distribuído em regiões da Índia e do Sri Lanka. Muito ágil o animal é pequeno mas extremamente feroz. Também prefere caçar à noite. O gato se alimenta de pássaros pequenos mamíferos e possivelmente de insetos, lagartos e sapos. O gato ferrugem também está na lista de espécies quase ameaçadas. E o sexto da lista é brasileiro. O gato dos pampas ou gato palheiro é um felino de porte médio entre 60 centímetros e 1 metro. Vive em áreas de cerrado, pantanal, pampas e banhados na região central e na área central do Rio Grande do Sul. Se alimenta de mamíferos pequenos e inseto. Essa espécie encontra categorizada como quase ameaçada pela UICN. Por conta da perda do seu habitat, caça de retaliações e atropelamentos. E essa pessoal foi a lista com os seis gatos selvagens. Espero que tenham gostado. A Fatos Curiosos fica por aqui. Mas antes não esqueça de curtir e inscrever-se no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho